Eu tenho um problema qualquer, é que o meu cabelo, mano, quando eu ponho os fones, o cabelo faz uma onda assim, ó Daqui pra trás é os fones e o resto do cabelo, que tá todo pra baixo Aqui pra frente, já vai assim Como é que é, YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo O meu nome é Rix, espero que vocês estejam bem Espero que estejam a ter um bom dia, espero que esteja tudo fixe aí com vocês, malta Vamos trazer aqui mais um react Ora, um react de música Um react à música do Miles Six, música chamada Cereja Eu ainda não ouvia a música e quero escutá-la com vocês para dar a minha opinião Vamos lá, malta Miles Six, Cereja Toma, toma 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 Eu gosto muito das músicas deste gajo, tem músicas fixas. Ainda há bocado tivemos a ouvir aqui uma aqui na live. Vapo, Vapo! Vapo, Vapo! Vapo, Vapo! Vapo, Vapo! Caraca, mano! Boa música, brother! Uma música cheia de bass, uma música cheia de mensagens românticas. Mano! Olha, curti! E depois a vibe do vídeo estava muito fixe. Com muitas cores, com muitos temas picantes, com muitos temas agressivos. Sempre com aquela atitude. Portanto, ele a demonstrar a atitude de homem. Depois com aquele contraste para a cena picante. Tudo ali conjugado numa cena bem conseguida. Muito bem, mano! Muito bem! Se isto foi um som de homenagem para a tua dama, brother! Bota que tem! Pessoal, espero que tenham curtido aí do vídeo. Ouçam a música do Milesix. Malta que é boa música, mesmo bom som, bom bass. Um abração do boss Mano Riggs. E a gente vê-se na próxima. Tchau! Fui! Tchau! Tchau!